Olá, 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 meus amigos, hoje o nosso videozinho vai ser só aqui, sentada, descansando, queriam ver, uma sentada na minha cadeirinha, acabei de pôr o meu express, ainda tenho um bocadinho, e é assim, descanso ao meio da tarde, antes, na meio da tarde, depois vou fazer aqui o barbecue, olha, mas tem uma formiga, sem nada para fazer, antes de fazer, um, 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 um é o que eu vou fazer está calor, está um menino estou aqui cheio de calor e agora das comprinhas tenho uns sortes investidos e a tombar vamos então dar aqui uma varretela quando a choveu fica cheio de meditas é ó acho que vocês estão atrevidos vou colocar isso daqui pronto tenho que buscar a saca para agora arrumar aqui a minha paizinha de uma ordem e pronto vamos sentar mais um pouco ai não apetece fazer nada sério preguiça não hoje tirei fogo não apetece fazer nada vou tirar as meias estou cheio de calor e sujo as tomas daqui fica um negro bem a brisa andar aqui fora a calça os chinelos tem a ser lavados também pronto pronto olha quando estiver a fazer o barbecue eu venho aqui a fazer mais um pouquinho de do vídeo a minha a minha lúcia está ali à espreita na janela não sei se ela quer não deve querer vou tirar lá já não está já foi embora deixa aí a 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